Olá pessoal, estamos aqui na nossa aula de Sistema de Comunicações 2, vamos fazer uma prática com VoIP. Esta prática será online devido ao Covid-19. Infelizmente nós não temos condições de estar no laboratório desenvolvendo as nossas atividades práticas. Bom, vamos utilizar aqui a partir do Elastics. O Elastics é um desenvolvimento de software de telefonia usando Linux, mas com a parceria de 3CX facilitou muito a nossa vida, pois podemos usar o sistema Windows. VoIP, como eu já falei em aula presencial, o VoIP é o Voice IP. Nós temos uma telefonia a partir não de um número convencional de telefone, mas através de um IP, através do endereço de rede de computadores. Foi desenvolvido o Elastics no Reino Unido, Londres, Inglaterra, e houve uma parceria com a empresa 3CX, desenvolvedor do PABX 3CX. Ele tem padrões abertos e muito rico em uso, com a versão Linux que o Elastics usa, bem como as edições também em Windows e outras plataformas, se tornou muito utilizado. Nós temos então sobre o 3CX, uma empresa 100% de canal, desenvolvedora de um PABX IP baseado em software, padrões abertos, inovando então o sistema de comunicações. Nós podemos usar aí aplicação de software, um software para telefonia virtual, um software fone, tanto para Mac, Windows, aplicativos de smartphone, para Android, iOS, Windows Phone, enfim. Muitas empresas utilizam como McDonald's, UGBOS e assim por diante. Vamos lá. Por que não usar, por que não fazer aí, montar uma central telefônica de IP no nosso PC doméstico, em casa ou num pequeno escritório, já que nós temos aí um aumento significativo de largura de banda? E é isso que nós vamos fazer. Vamos aí utilizar. E quais são as facilidades, características, funcionais aí que o Elastics ou o 3CX nos fornece? Suporte para videochamadas, suporte para virtualização, interface web, fax e e-mails, interface para taxação, configuração gráfica de parâmetros de rede, relatório de utilização dos recursos, opções para reiniciar e desligar remotamente, módulo voice e-mail, interface web para voice e-mail, módulo integrado com painel do operador, sessão de downloads, interface de ajuda integrado, servidor de mensagens instantâneas, idiomas, vários idiomas, inclusive o português, isso facilita muito para nós, servidor de correio eletrônico, interface web para e-mail, bom pessoal, vamos lá, vamos então instalar o 3CX, para isso nós precisamos de uma licença gratuita, vamos lá para o site, esse aqui é o site para download, geralmente o pessoal faz a instalação em uma nuvem, mas como nós vamos fazer de forma didática, vamos instalar no próprio computador, tá ok? Para a nuvem, eles estão pedindo aí o número do cartão de crédito, e aí depois de 90 dias, tem que renovar essa parte gratuita de um ano, né? Se não renovar, vai ter que acabar pagando. Então vamos lá, vamos baixar aqui para Windows, estamos baixando, tá? no nosso software, para instalar, também precisamos obter uma licença gratuita, então vamos clicar aqui para obter uma licença por um ano, vamos colocar o nosso nome aí, né? Então vou colocar aqui, Marcos Carnevale, vou colocar o meu e-mail institucional, marcos.carnevale.etec.sp.gov.br, você pode usar uma conta do Google, se você for usar uma nuvem, o pessoal tem usado muito a nuvem do Google, então você tem que configurar, fazer o cadastro no Google, então vamos clicar aqui, let's go para obter uma licença, ele vai mandar para o e-mail, ó, cheque, né? Sua caixa de entrada, né? Então foi mandado, já chegou no meu e-mail aqui, ó, tá vendo? Aqui eu estava com o e-mail aberto, institucional, da E-Tec, tá aqui, ó, olá Marcos, né? Então para obter, clique aqui para verificar seu e-mail, então vamos clicar, ele vai fazer uma verificação do e-mail, uma vez verificado, mensagem de boas-vindas, então para completar a conta, vamos colocar uma senha na conta, acesso, está aqui o meu nome, companhia, vamos entrar aqui como Centro Paula Souza, quantos ramais, vamos colocar aqui, ó, de, já vamos configurar de 25 a 50 ramais, tenho que colocar um telefone, vou colocar o telefone aqui, tá ok? Não esqueçam de colocar o código do país, Brasil mais 55, e aí coloque o número, né, o código de área, e uma vez colocado o número do telefone, clique em Next. Aqui no primeiro passo, como eu falei para vocês, vocês podem hospedar numa nuvem, instalação, ou, se não, aí no nosso computador, usando o Linux, o Windows, o Raspberry Pi, né, ok? Então vamos clicar aqui em Next, vamos para outra etapa, outro passo, aqui então vamos ajustar, Brasil mais 55, ok? Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui o nosso fuso horário, aqui, vamos colocar de menos 3, Brasília, ok? Padrão aqui, deixa eu ver, nós vamos colocar em português, né, certo? Facilitarmos, né? E aí vamos para Next. Terceiro passo, nós estamos checando aqui o domínio, né, domínio aqui está em Brasil, vamos ver as outras opções, nós temos provedor no México, na Colômbia não, vamos usar no Brasil mesmo, ok? Vamos clicar em Next. Está aqui, quantos dígitos é a extensão do seu ramal? Você pode usar ramais com numeração de dois dígitos, de três, de quatro, de cinco. O pessoal utiliza geralmente de três a quatro. Vamos colocar quatro aqui. Então podemos criar aí a configuração que nós fizemos, de 25 a 50 ramais, usando quatro dígitos para cada um dos ramais, tá? Vamos criar em Next. E aqui, se você quiser usar a nuvem, no caso, nós não vamos usar nuvem. Então nós não iremos usar a nuvem. Vamos dar uma olhada aqui na nossa inscrição. Como é que ficou? Está aqui a nossa chave, tá? Então eu tenho uma chave. Vamos clicar aqui para ver os detalhes. Então minha licença está aqui. Então vamos copiar e colar em algum lugar. Eu vou deixar aqui, por enquanto, fácil. Então vamos lá. Vamos instalar, então, o software. Então deixa eu localizar aqui onde eu coloquei. Então vamos executá-lo aí como administrador, para evitar qualquer problema durante a instalação. Vamos iniciar, então, a instalação. Clique em Next. Novamente, Next. Aceitar. Next novamente. Escolha uma pasta, né? Vou deixar aqui mesmo. Clicar em Next. E agora nós vamos clicar em Install, para instalar. A instalação foi iniciada. Vou parar o vídeo. Vou retomar assim que terminar essa fase de instalação. Estamos agora na página de configuração do 3CX, que ele carregou. Vamos clicar aqui, vamos selecionar ou um ou dois. Um, se queremos usar um web browser, ou o comando de linha. Vamos colocar um, né? Que é mais fácil um web browser, né? Então ele está iniciando o PBX Web, com a ferramenta de configuração, né? Do PBX Web. Vamos aguardar. Vamos permitir o acesso. Então estamos aqui na página de configuração aqui do browser. Ele está pedindo a licença, né? Vamos pegar a chave da licença aqui. Opa! Vamos dar um control-se aqui, né? Colocado. E vamos dar um Enter. Ele está checando a licença. Ótimo. Tá ok. Vamos colocar aqui um nome de usuário aqui. Eu vou colocar aqui, vamos colocar 3C... Opa! Vamos colocar maiúsculo. 3CX... Test. Vamos lá. Vamos colocar uma senha. Nossa senha aqui. Vamos repetir a senha. Vamos repetir a senha. Ok? Agora, Next. Vejam que ele já detectou aqui o nosso IP aqui, tá? Público. Ele disse, eu quero usar essa detecção automática ou quero entrar manualmente. Não, vou mudar, vou deixar aqui esse mesmo, então vou clicar em Next. Então, como ele disse, o IP, ele é estático ou dinâmico, né? Então, nós podemos criar até um IP estático ou utilizar o dinâmico. O nosso provedor aqui, o nosso roteador, ele sempre, quando desligado, gera um novo IP, né? Então, ele é um IP dinâmico, a conexão aqui que utilizamos é dinâmica. Então, vamos clicar em Next. Agora, vamos colocar aqui o nome do subdomínio. Eu já tinha colocado este aqui, não deu certo. Deu conflito. Alguém já tinha escolhido esse nome de domínio. Então, vamos colocar aqui Marcos. Aí, vamos colocar, então, 3CX... Test. Eu acredito que agora dê certo. América Latina, Brasil. Então, vamos clicar aqui em Next. Não vamos alterar nada dessa configuração aqui. Vamos clicar em Next novamente. Temos aqui o nosso IP do nosso Wi-Fi, da nossa rede aqui. Não vou mudar aqui, vamos gerar aqui um FQN padrão. Vamos clicar em Next. Ele está criando os certificados. Vai ficar em Next. Finalizou. Ok? Temos aqui, então, a escolha das extensões. Vamos selecionar aqui para 4, né? Lembra que nós já tínhamos selecionado, né? O nosso número aqui dos ramais, né? Nós podemos ter de 25 a 50 ramais e vamos usar 4 dígitos para identificar cada um desses ramais. Tá bom? Então, vamos lá. 4 dígitos. Next. Então, vamos inserir aqui o nosso e-mail. Marcos Carvalho, arroba, e-tec.sp.gov.br. E vamos dar um Next. Vamos selecionar o Brasil, certo? O nosso fuso horário, menos 3 Brasília. Vamos ver, menos 3 horário de Brasília. Vamos colocar menos 3. Menos 3 oeste. E Next. Aqui nós vamos criar, então, a primeira extensão do operador. Vai ser o padrão de destino das chamadas. Confirmação também do número de voz e e-mail. Então, vamos lá. Extensão 0. Vamos colocar, então, aqui o meu nome. Marcos. Vamos colocar aqui o e-mail. Marcos Arnivali, arroba, e-tec.sp.gov.br. Vamos manter esses números padrões de ramais. Tá ok. E vamos lá. Vamos em Next. Vamos prosseguir. Países que podem receber chamadas. Eu vou deixar América do Sul por enquanto, né? Não vou colocar nada internacional. Vamos clicar aqui em Next. Selecionar o idioma. Vamos selecionar, então, Português. Vamos clicar em Next. Ele está criando o nosso PBX. Está criando aí o banco de dados. Vamos aguardar. E, finalmente, conseguimos finalizar a instalação. Temos o nome de usuário. Nós temos aqui a nossa senha. O IP dinâmico público. O FQDN. Está ok? A nossa licença. Os dados estão nessa tela aqui. Vamos lá. Vamos acessar aí a nossa página do nosso PBX. Vamos entrar, então, com o nosso nome de usuário. Vamos colocar a nossa senha. E vamos fazer o login. Vejam que aqui ele já sugere a instalação do 3CX no aplicativo, né? No smartphone. Então, o app Store ou o Google Play. Bom, não vamos fazer isso nesse momento. Vamos fechar aqui. E temos aqui, então, o nosso PBX aqui. Vejam só os telefones. Vamos mudar o idioma. Aqui está em inglês. Vamos colocar em português para facilitar, né? Vamos ver aqui. Português. Aqui, português. Olha só. Status do sistema. Status do PBX. Bom, pessoal. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre atualizar aqui o nosso PBX. E algumas configurações. Está ok? Até o próximo vídeo. Até mais.